Bom de Papo Boa tarde, meu amigo, minha amiga do Riso Estar no ar mais um Bom de Papo Aqui na TV Tribuna SBT E hoje no Bom de Papo você vai ver muita coisa legal Tem a pegadinha dos coros que você sabe todos os dias O Fábio Flores e o Tony dos coros Aperreando, como diz o Tony dos coros Todo mundo na grande vitória Também tem aí o Teleton Vamos ver quem vai ser Hoje o pessoal do Teleton Quem foi que a gente pegou, gente? Quem foi? É o Roger O Roger da banda, do Anílio Gentili O grande Roger Vai ser o entrevistado do Lula e da Dilma Lá no Teleton E a nossa boa de papo de hoje Você não vai perder, né? Tatiana Arantes É, cantora sertaneja Mais requisitada do Espírito Santo Vai estar a nossa boa de papo de hoje O papo de hoje vai ser legal Regado a muita música sertaneja bacana E também tem Fábio Flores com a gente, ó Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigo de casa Especialmente você, colocador de rejunte Em piso de banheiro Só o colocador do rejunte Quem senta o piso, não, né? Hoje não Então, beleza Também, Toninho Sou eu, Bessatio Estou esperando o seu convite Para a colônia de férias Olha só Todo dia é um jabá de férias Tem uma colônia muito boa lá em Viana Uma colônia penal CP, brothers Beleza Tudo bem, Marcos CP? Tranquilidade Tite, beleza Boa tarde Fala, Rocine A Josa me chamou para ir no forró E você pode morrer nesse forró mesmo É melhor Raimundão, boa tarde Tudo bem, Raimundão? Boa tarde, Rocine Tudo bem, graças a Deus Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Para você, homem Toda vez que você pensar Em criticar a sua mulher Faça Três elogios Olha, Raimundão Um filósofo Da Bahia Direto para o Bom de Papo Que a mulher dele escuta, né? Essa coisa de elogiar a mulher Tem até a história de um amigo meu Que chegou em casa revoltado Com o síndico do prédio E disse Mulher, esse síndico é uma porcaria, né? Você viu que cor ele pintou Os corredores do prédio? Ela disse É, ele também é abusado Esses dias ele me semou de gostosa E se eu não disse que ele é um imbecil mesmo? Olha que corredor Os caras meio loucos assim, né? Olha Vamos fazer Vamos ver o que aconteceu Na pegadinha dos couros Tony dos couros E Fábio Flores Aterrorizando a grande vitória Pegadinha Ai Dos couros Acuia, menino Tamo aqui Eu e Fábio E Fábio E eu Pra fazer mais uma Pegadinha dos couros E hoje A Rebeca E a Tamariz Vão fazer a amiga dela Cida passar um pouco de susto Vocês vão mesmo fazer isso? Com certeza Vai mesmo, né? Com certeza Ela precisa Então vamos aperrear Vamos dizer aqui Que ela foi no presídio Nesse dia Fazer uma dança de zumba E nós vamos ligar lá Pra perturbar Dizer que ela esqueceu Ela deixou o celular De propósito Pra uma presa lá Uma detenta Uma detenta Alô Alô Bom dia, tudo bem? Bom dia Senhora Dona Maria Aparecida Xavier Isso Como vai senhora? Tudo bem? Tudo Aqui Eu sou investigador de polícia E eu estive Agora há pouco No presídio feminino A senhora esteve lá Na sexta-feira, não foi? Não A senhora não esteve lá Pra dançar zumba? Não Com um grupo de zumba Quem tá falando? Meu nome é Carlos Carlos? É A senhora não foi dançar zumba No presídio feminino Uma demonstração lá Pras detentas? Sim Pois é Exatamente sobre isso Que eu estou ligando Eu tô aqui do lado Do delegado Doutor Arnaldo E a gente Detectou Que a senhora Deixou um celular Pra uma das detentas Ela inclusive Ela deu o depoimento Falando que A senhora entrou Com o celular Dentro do presídio Pra deixar pra ela Ah é? A senhora é amiga Da moça ou não? Não Nem conheço A senhora não é amiga Da? É uma detenta Que foi presa Por tráfico de droga Eu vou passar aqui Pro doutor Arnaldo Que ele quer falar Com você Doutor Arnaldo É aquela menina lá Maria Aparecida Bom dia Maria Aparecida Bom dia Seguinte Maria Aparecida A gente está aqui A gente escolheu Esse depoimento E a Jussara Gonçalves Vieira Dezenove anos Que foi presa Por tráfico de drogas Ela informou Que o celular Que estava em posse dela Na cela Teria sido deixado Por uma das dançarinas De Zumba E no caso Ela apontou o seu nome E a gente precisa esclarecer isso E eu gostaria Que a senhora se apresentasse Pra gente ter Uma acariação Entre a senhora E a detenta Uhum Com certeza Doutor Arnaldo Inclusive Aparecida Você não pode negar isso Porque o cartão Nós vimos com a empresa De telefonia E o cartão Foi comprado Em nome da senhora Doutor O senhor quer que eu vá pegar ela Em vez dela esperar Ela vir aqui Eu vou pegá-la Onde é que a senhora Se encontra nesse momento Que eu vou com a diligência Pegar a senhora aí Na minha casa É Me passa o endereço Por favor Que eu vou Estou indo aí Não, você não sabe Meu nome completo Aí tem meus dados A gente só tem o nome E eu Ela está desafiando A autoridade policial É o fim do mundo É o fim do mundo Eu Eu A senhora está rindo Ah A senhora está rindo Uai, não posso ir não? Não, claro que não A senhora vai rir De uma situação dessa? Então tá bom É traficante também Não, não Eu não posso acusar ela disso Né doutor Pelo amor de Deus Ela só traficou celular Não traficou drogas Né Então eu gostaria de dizer Que você pode continuar rindo Sabe por que Cida? Porque você acabou de participar Da pegadinha dos couros Cida A Rosa está aqui também A Rosa está aqui também Mandando Rosa, como é que você faz Com sua amiga Rosa? Aqui Hein? Aqui Fale Até parece que eu vim pegar nessa Gente Cida, muito calma você Viu? A rua entra Tranquila demais Cida Traficante Cida Ah, Cida Cida Se fosse dívida você ia ficar mais nervosa Né? Que nada menina Tranquila Ela é muito tranquila Ei Cida Um beijo pra tu e pra quem não for da família Viu? Ok Beijo Tchau Pior que as pessoas estão chamando pra dentro da loja Pra fazer a pegadinha agora Então você pode fazer a sua pegadinha Encontra o Fábio e o Tony nas ruas aí Chama eles Dá um telefone que a gente vai lá E faz a pegadinha Que você deseja Como a galera fez Vamos conhecer a nossa boa de papo Quem não conhece aqui A Tatiana Arantes Tudo bem Tatiana? Tudo bem Rocinho Beijo, muito obrigado Já tô rindo pra caramba aqui gente Pela presença Não, vai rir muito mais Porque tem muitas histórias aí Que a gente tá sabendo A Tatiana Arantes Que é a cantora sertaneja Muito conhecida aqui no estado E também no Brasil E a nossa boa de papo de hoje Eu vou inclusive oferecer um café cafuso A Tatiana Pra gente molhar a garganta Porque ela vai cantar muito né É bom Aqui hoje vai ser regrada muita música Obrigada Na sexta-feira geralmente é assim Aqui no nosso programa Café cafuso É o melhor café que existe né Tatiana E prazer muito grande recebê-lo aqui Prazer meu Rocinho Quando a gente recebe as pessoas Na casa da gente A gente recebe com um cafezinho né Um cafezinho né Eu sou mineira Eu sei como é que é O cafezinho É o queijo É o pão de queijo Um pão de queijo né Aquela coisa Um bolinho de IP Um bro de fubá De milho Curta a sua bro de fubá Com café cafuso aí A gente toma o nosso aqui Daqui a pouquinho a gente volta Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar esse bloco de música Com a Tatiana Arantes Acompanhada ali por Raimundão E o CPI Brothers Muito bem acompanhada né Raimundão tocou com você inclusive né Tocou há muito tempo A gente já riu muito Os pensamentos do Raimundão Eram dentro do carro A gente ia rindo Essas filosofias ele falava Demais E por que você demitiu ele Já tava a história do Moisés Depois você pede pra ele te contar Eu achei que eu tinha descoberto Um grande filósofo Ele já era filósofo Antes do programa Olha só que bom Ô Tatiana Por que você demitiu ele Rapaz É porque eu sabia Que ele tinha que brilhar aqui com você E não tinha jeito Então vamos lá Vamos encerrar daqui a pouquinho A gente volta com a Tatiana Arantes Vamos encerrar com essa grande voz Obrigada Toinho chegou a hora do recadinho da Mini Quilo É isso mesmo tio A Mini Quilo Uma nova maneira de comprar É Toinho Sua mãe já sabe Seu pai já foi lá Comprou roupas pra você Agora você só anda todo bonitão E todo mundo tá sabendo Nas lojas Mini Quilo Você compra as melhores marcas do Brasil Em roupas infantis Pelos menores preços Porque lá é no quilo Isso mesmo Você escolhe as roupas mais bonitas Prova na sua criança E na hora de pagar É só pesar Lojas Mini Quilo Uma nova maneira de comprar E olha Para revendedores Tem condições especiais Passe agora mesmo Nas lojas Mini Quilo Aonde Toinho? No Shopping Boulevard Em Campo Grande E na Glória Ô menino sabido Ou então você acessa Facebook.com Barra Mini Quilo Oficial Tá dado o recadinho Roupas infantis Pelos menores preços É na Mini Quilo Uma nova maneira De comprar Acerta menino Doutora Juliana Eu quero te fazer uma pergunta A minha avó Tá triste Porque falaram pra ela Que ela não pode fazer Mais implante Que ela não tem osso Tem solução? Olha só Toinho Acho que muita gente em casa Tá com o mesmo problema Da sua vovó Viu? Foi no dentista E ele falou assim Não pode fazer implante Porque não tem osso E aí O que vai fazer? Vai ficar com a dentadura Lá soltando? Não pode né? Então lá na certa Ó Toinho Você vai falar pra sua avó Lá na certa Foi que lá a gente tem Uma novidade Que é exclusividade da certa A gente tem um profissional Que vem de São Paulo Formado pela USP Que faz um implante Chamado implante do zigomático Vocês vão estar vendo Um videozinho agora É um implante mais longo Que pega o ossinho Aqui em cima E propicia Olha que bacana Toinho Carga imediata Na mesma semana Dos implantes Você consegue fixar A sua prótese Voltar a ter um sorriso Perfeito E a mastigação Perfeita também Então se você foi no dentista E ele disse Que você não podia Mais fazer implante Vai fazer uma avaliação Na certa Que a gente pode ver Se reverte esse caso Liga agora 3315-2125 Ou pega o celular agora Agenda aí pelo site www.acertaodonto.com.br Vou esperar você lá Acerta menino! Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Que era madrugada Canta passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saiu a galopar E vou escutando O gado berrando Sabe a cantão A música que se dá Legal! Maravilha! Tatiana Arantes A nossa boa de papo de hoje Aqui no Bonito Muito bacana Tocando logo aqui Uma gaita maravilhosa Isso eu conheci como Vialejo Quando eu era menino Ah é? Lá no Nordeste A gente conhece como Vialejo Toquei muito esse negócio Mas nunca aprendi Mas é uma coisa muito bacana Tatiana É um prazer recebê-la aqui E eu queria logo Te perguntar o seguinte Assim Esse CD aqui É o mais novo? Como é que é? Esse é Acabei de lançar esse CD Empreghete Pirighete É a música de trabalho Empreghete Pirighete Por que você lançou Essa música? Essa música é sua? É essa música É de um compositor amigo meu Que me presenteou Pra gravar O Éder de Oliveira Lá de Colatina Empreghete Pirighete É uma canção Que fala das mulheres Interesseiras Sabe? Aquela mulher Que pode ser Empreghete Mas a noite Ela quer se transformar Na Pirighete Eu queria que você Cantasse um trecho dela Pra gente divulgar ela aqui Mas queria oferecer Essa música inclusive Pra minha amiga Minha Empreghete Pirighete Marina Marina Zanqueta Um beijo pra você A Empreghete do meu coração Ela é maravilhosa Então por favor Vamos lá Empreghete Pirighete Tatiana Arantes Empreghete Pirighete Eu posso ser o que quiser Vai depender do seu bolso Pra me ter como mulher Empreghete Pirighete Posso ser o que quiser Vai depender do seu bolso Pra me ter como mulher Não adianta ficar aí Pagando de gatinha Andar a pé já era Agora só vou de jatinha Não adianta só Malhar pra ficar saradinha Eu tô de olho Só na grana Pode ser até gordinho Gostou assim? Muito boa! Bacana! E aplausos aqui, cara Que boa música, hein? Parabéns pro compositor E pra você Que a música é maravilhosa É, a galera já pede no show Todo show Quando a gente não toca Já fala Quero Empreghete Pirighete Todo mundo tá gostando Essa história da Marina É o seguinte Marina é filha de um grande amigo meu Juarez Vieira Quero mandar um grande abraço Juarez é negro, né? Ele é um grande amigo E casou com a Loura A mulher dele é Loura Mas Loura mesmo Não é Loura de farmácia Não, Loura mesmo E são lá de castelo E a avó de Marina Por parte de mãe É uma senhora branquinha Da cor dessa caneca aqui E aí a Marina foi na igreja Um dia de domingo com a avó Marina negra Filha de um pai negro Chegou lá com a avó na igreja E chegou uma mulher do lado assim E disse Sei moça Você tá trabalhando com essa senhora aí A empregada da casa dela, é? Aí ela disse É Pois é, eu queria contratar você Você não quer dar um expediente Lá em casa, não? Meu Deus Aí a Marina disse Não, eu sou neta dela Ela ficou toda envergonhada A mulher, né? Olha o preconceito Como é que é, né, cara? As pessoas são muito loucas Verdade, verdade E aí eu chamo ela de empreghete Até hoje, né? Por causa daquela Que teve uma novela Que tinha negócio de empreghete E tal Eu fico brincando com ela Mas é uma figuraça E ela deve estar assistindo a gente Morrendo de rio Que eu tô contando a história dela aqui Tá certo Agora, Tatiana Mulher Que canta sertanejo Acho que uma das inspirações É a Paula Fernandes Você gosta muito da Paula Fernandes? Gosto, gosto Acho o trabalho dela original A gente também Ela é muito simpática Inclusive pra dar entrevista, né? Ela deu entrevista pra gente Passa um vídeo aí, por favor Da entrevista dela lá no Teleton Que ela deu entrevista Pra o Lula e pra Dilma Assim, de uma forma muito educada Olha só como ela é educada Olha Obrigada Companheira Paula É uma coisa muito rápida Ele tá simplesmente me agarrando Não, mas é rápido As vezes o sucesso Paulo Fernandes sobra É a cabeça Você foi a única pessoa Entre 35 que nós entrevistamos Que nos tratou dessa forma Então não trata as pessoas assim não Que você perdeu um fã Que era eu E agora você deve estar perdendo Mais fãs ainda Que estão assistindo A sua falta de educação Em casa Tá bom, Paula Fernandes? Um abraço pra você E a Dilma mandou um recado pra ela Precisada ler Rouanet Ferrou É incrível Porque eu sempre achei ela Uma mulher linda Uma mulher que cantava muito bem E aquilo tudo Foi por água abaixo, né? Porque eu sou artista também Eu nunca destratei ninguém Que quer me entrevistar Que quer me pedir um autógrafo Uma foto E eu vi ela dando entrevista Pra todos os meus colegas Que estavam lá E ela não sorriu pra nenhum A entrevista tinha que ser coletiva Quando ela saiu Todo mundo deu entrevista pra gente Estamos, inclusive, passando aqui No nosso programa É uma pena E ela nos ignorou Inclusive, quando eu peguei no braço dela Me solte, me solte Ele está me agarrando, gente Ele está me agarrando Não posso te agarrar Porque eu sou casado, Paulo Fernandes Se eu te agarrar A minha mulher me mata em casa Nem se você quisesse Então, a gente Tinha que passar isso Aproveitar você, cantora Eu sei que você também Não faz esse tipo de mal educação É bom você falar isso Porque, assim A gente tem que prezar muito Pelos fãs, né? O que faz o artista? É o fã E, às vezes, as pessoas me falam Até brincam comigo Ah, minha estrela Eu falo Não, a estrela está no céu Eu estou aqui na terra ainda É, porque, às vezes, Ela não sabia Que eu e o Fábio Éramos fãs, né? E a gente estava assim Com o maior prazer De querer entrevistar E ela também não sabia Que a gente tinha o poder Da mídia, né? De colocar isso No nosso programa aqui Pra mostrar como ela é De verdade Muita gente fala Nas redes sociais As pessoas falam Eu não acreditava E tive o desprazer De ver pessoalmente Que pena, uma pena, né? Mas, assim Vamos continuar o nosso papo Você é uma mulher bonita No meio sertanejo, assim Cheia de cantor vagabundo Você já abriu show De muitos desses cantores aí Leonardo, que é meu amigo É vagabundo, sem vergonha José de Camargo, também, né? Que casou com a capixaba aí É o Gustavo Lima Que agora parece que vai casar Vai se ajeitar Assim, nenhum deles Tentou se engraçar com você, não? Você é uma mulher casada Mas os caras não tentaram Não tentaram, não Mas a gente tem umas histórias De shows, assim Que são muito engraçadas Que acontecem Uma vez eu estava fazendo um show Em Colatina Numa casa de show E o meu esposo Trabalha comigo Nesse dia ele estava Na mesa de som Operando o som E tinha um rapaz Um sujeito Me incomodando Mas me incomodando mesmo Porque, assim A pessoa bebe Fica alterada Mas ele estava realmente ali Para incomodar E eu, educadamente Não ia destratar o rapaz E o rapaz, de repente Olhou para todos os lados E falou Vou lá no cara da mesa de som Ele foi justamente lá, Rocine E falou para o meu marido E falou para o meu marido assim Você é da banda? Meu esposo falou Sou sim Como é que eu faço Para subir no palco E beijar a cantora Que ela está dando mole para mim? Levou um tapa na orelha Não levou Não levou Sabe como é que ele saiu dessa? Ele falou Calma aí que eu vou te ajudar, meu amigo Não vai lá beijar ela não Porque o segurança está ali Ele vai te tirar Espera aí que eu vou te ajudar Eu vou lá Combinar com o segurança Aí você sobe Combinou com o segurança O segurança chegou para ele Você aqui quer beijar a cantora? Eu mesma Agora vai, né? Depois ele para fora da casa E o show E tudo ficou resolvido Vai beijar a sua cantora de casa Sem vergonha O pessoal que bebe é terrível É, tem um cara aqui Que eu acho que pode ter sido Esse cara que fez isso Esse costume, essa mania Vou fazer o seguinte Vamos na charadinha do Toninho Vamos lá Fala Toninho Presta atenção Um casal de piolhos se amavam muito E teve diversos filhotes Qual é o nome do filme? Não sei Sabe? Casal de piolhos Se amavam muito Tiveram vários filhotes Qual é o nome do filme? Posso arriscar? Posso arriscar? Pode A Lêndia de uma paixão Quase isso Lêndia de uma paixão Não, tio Rocini Acertou Tio Rocini Passou raspando Hoje vamos dispensar a dinheiro Sexta-feira Aproveitando aí Vamos fazer o seguinte Vamos divulgar aqui Que a minha amiga Tatiana Arantes Abriu uma casa de show Já inaugurou essa casa de show Maravilhosa Engenho Music Bar E hoje tem show lá Hoje tem show lá Hoje eu vou estar lá com a minha banda Toda sexta-feira Tatiana Arantes e banda E a gente também dá espaço Em Morada de Laranjeiras? Para os amigos aí tocarem Morada de Laranjeiras na Serra Uma casa muito bacana Vale a pena conferir Eu convido todos vocês Hoje a partir das 20 horas Estarei lá Fazendo shows lá Para vocês Todo mundo super convidado Pode dar telefone de contato? Pode, claro Se você quiser reservar a mesa Quiser entrar em contato Entre em contato 3070-2444 Eu quero fazer um show lá depois Você vai Eu e o Fábio Vamos fazer show lá Também o CP tem show aí Convidar todo mundo Bar do Nico Anexo ao Interhotel De frente para Jacaraípe Inclusive a gente vai fazer O Réveillon lá Terceiro ano em seguido Muito bacana Está convidado a partir Das 21 horas Bar do Nico O Jacaraípe Anexo ao Interhotel Beleza Beleza A gente vai A gente vai ali Com Tatiana Arantes Rapidinho Daqui a pouco a gente volta Tem a matéria Que a gente fez No Teleton Com o meu amigo Roger do Trajarrigô Daqui a pouquinho Você não pode perder Aqui no Bom de Papo Mandar um beijo Um abraço aí Para Franciele Da Barra do Saí O Rayan De Prado Na Bahia O pessoal de Prado Na Bahia Está assistindo a gente Um beijo Meu amigo Rayan O Pedro Lucas Evangelista Lima Jonas Rosa Lá de Jardim Limoeiro Todo mundo assistindo a gente Mandando mensagem Aqui no nosso WhatsApp Um grande abraço Muito obrigado Daqui a pouco a gente volta Vamos de que Tatiana? Vamos de empreguete Periguete Pode ser? Vamos, claro Vamos lá Meu bem, você perdeu Cansei de tirar gosto De boteco sujo De boca de coco Tatiana Arantes É só coisa de luz Escute aí Toninho, chegou a hora do recadinho Da DaCasa Muito bem E aí você, meu amigo Minha amiga do Riso Quer ficar em dia com a DaCasa? Então eu tenho uma informação Muito importante Você que é cliente Da DaCasa Financeira E que por algum motivo Está com o seu financiamento Ou a sua fatura do cartão da casa Em atraso E ainda não sabe como regularizar a situação A DaCasa quer conversar com você E preparou condições especiais e exclusivas Para você ficar tranquilo Porque mais do que fornecer crédito A DaCasa também se preocupa Com a saúde financeira dos seus clientes Analisando caso a caso Para que você fique sempre em dia Com o seu financiamento E o seu cartão da casa Está esperando o quê? Ligue agora mesmo Para este número Que está aqui na tela Qual o número, Toninho? 3232-1212 E esse telefone Aceita ligação a cobrar É isso mesmo, Toninho Ou vá até uma loja mais próxima E converse com um dos atendentes E aproveite para tomar um cafezinho Com o pessoal da DaCasa DaCasa Financeira Mais crédito Mais confiança Não ando devagar Porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das nações É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso chuva para florir Legal! De volta no Bom de Papo Com Tatiana Arantes Agora tocando uma viola Que bacana! Essa música é muito bonita, né? Essa música... Todo sertanejo tem que cantar essa música Alme Satre, Renato Teixeira E todo sertanejo Todo boteco que você for tocar Sempre vai ter um para te pedir É ou não é, CP? Isso! Agora, Tatiana Você... Qual o show mais emocionante Que você fez na sua vida? O mais emocionante Foi em Barretos Eu fiz dez shows em Barretos No ano de 2006 Eu fui para divulgar um trabalho meu Não achava que eu ia ter Nenhuma expressão Porque eu sei que lá O mercado é competidíssimo Mas eu tive muitas surpresas lá E aí eu voltei em 2007 Para gravar o DVD Barretezão 2007 Com a minha música de trabalho Do outro CD Do CD anterior Que foi A Festa Vai Começar E tinha muita gente Eu fiquei muito emocionada Naquele dia Foi bem, assim... Marcante para mim Vamos ver o que aconteceu Do Teleton com Lully Dilma E Roger do Traja Rigor Vamos ver lá Companheira Dilma Olha quem nós encontramos aqui Um cantor intelectual Opa Ó Você me maltrata muito A sua vida É acabar com a minha vida no Twitter Como eu te maltrato Você que está maltratando a gente Que isso? Para com isso Eu estou só me defendendo Você está com a vida ganha, Rogério Você está com a vida ganha Eu sou com a vida ganha Porque eu trabalhei Não é que nem vocês Que só chupinharam Para com isso O ECAD O ECAD lhe paga bem Você recebe um dia do ECAD Todo mês O ECAD paga direitinho Eu recebo em dia Assim Então o que você está reclamando? Você não pode É meu direito? Agora O que não é direito É eu pagar 40% do que eu ganho Para você fazer viagens Para Onde está a raiz de tanto ódio? Eu acho O ódio vem de vocês É a gente falar Olha, eu não concordo com tal coisa E de repente Vem uma horda de histérica Te atacar Porque você não pensa igual a eles Você tem que pensar Todo mundo igual a eles Você gosta de dar uma causada Eu gosto de dar as lambadas Então dá aí Dá aí Era tudo o que ela queria Hoje Ela estava querendo Eu sempre batalhei Na verdade Porque eu quero que o Brasil Seja um país melhor É verdade Não é demagogia É porque eu moro aqui Entendeu? Não é só dar a boca Para falar Eu quero que o Brasil Seja melhor para os outros Não, para mim Eu quero que o Brasil Seja um país legal E é então por isso Que eu reclamo tanto Você acredita que o filho dele Um rebelde sem causa? Fale mal do Loulinha Não, por favor Rogério Por favor Eu queria saber Como é que o Loulinha Saiu do zoológico Para ser um dos caras Mais ricos do Brasil O menino É, é um menino Ele não é intelectual Assim como você Mas ele tem um time empresarial Que é muito Por isso Inclusive você vê Que meu menino Conseguiu uma coisa inédita Qual foi? Ele conseguiu Fazer Com que Tony Ramos Fizesse papel de bandido É brincadeira O menino desse Rogério Agora Manda um abraço Pessoal lá do Espírito Santo Espírito Santo Pô, adoro vocês O pessoal fala muito Por que o senhor não vem para cá E tal Eu não ando de avião Então tem que ir de carro Ou de ônibus E é Às vezes não dá tempo De ir, voltar E tal Mas adoro lá Passei muitas férias Em Guarapari Já tocando em Vitória Cachoeiro Na época do Leospa ainda Na época do Leospa ainda Depois acho que na época do Flávio Ainda fomos para Vitória Mas enfim Gosto muito Sem que der A gente está aí também Prazer Vamos acabar O que o senhor está Falou A gente não pode ficar de mal A gente não pode ficar de mal Coisa de bonito Muito legal Tatiana A gente está muito feliz De você ter vindo aqui Infelizmente o nosso tempo acabou Eu queria que você Deixasse aí o seu telefone de contato Quem quiser contratar Tatiana Arantes Para qualquer evento E também ir lá no show Tem hoje Toda sexta-feira Você está fazendo show Na sua casa Engenho Music Bar Hoje logo mais A partir das 20 horas No Engenho Music Bar Em Morada de Laranjeiras Tatiana Arantes E banda Fazendo shows Para vocês Todo mundo convidado Quem quiser acompanhar Um pouquinho mais Da minha história Telefone de contato Agenda de shows Entra no site Está aqui embaixo Para deixar que está aqui embaixo Entra no site E acompanha um pouquinho mais De perto Do nosso trabalho Quero te agradecer A oportunidade Dizer que o Astral Aqui no estúdio É muito bacana É um programa diferenciado Vocês estão de parabéns Muito bom Que bom A gente fica feliz Que você tenha gostado De ter vindo E convido você Para voltar aqui Porque tem que voltar Mais vezes aqui Uma cantora tão boa E de uma simpatia maravilhosa Como não é você Obrigada Paulo Fernando Não, a gente não quer você não Só a Tatiana Tatiana, vai lá encerrar Junto com a galera Vamos de preguete-piriguete Então? Vai para lá Que eu vou deixar uma mensagem Para a galera que está em casa Sucesso Parece ser em grande parte Uma questão de continuar Depois que os outros Desistiram Boa tarde Muito obrigado Fica com Deus Bom final de semana Vamos encerrar Com Tatiana Arantes Empreghete-piriguete Empreghete-piriguete Eu posso ser o que quiser Vai depender do seu bolso Pra me ter como mulher Empreghete-piriguete Posso ser o que quiser Vai depender do seu bolso Pra me ter como mulher E aí E aí E aí E aí Tchau.